O novo governo açoriano vai agora ter de resolver os grandes problemas da região, como por exemplo este que foi. Muita gente passou despercebido, mas é um problema. Nós assinamos o Açoriano Oriental. E este problema é um dos problemas graves dos Açores. Este foi noticiado lá no Açoriano Oriental na sexta-feira. Diz assim, há reclusos em lista de espera para a cadeia. Há lista de espera de reclusos. Há lista de espera de reclusos para darem entrada no estabelecimento prisional de Ponta Delgado. Portanto, nos Açores, meus amigos, nos Açores, neste momento, a situação é a seguinte. Olha, desculpa, se é preso, por favor. Tem reserva? Olha, eu assaltei ontem, não estava a contar. Foi um turista, deixou a mochila à bala. Ele veio, pois, olha, como for assim, marque, está bem? Porque nós estamos cheios até setembro, eu não lhe consigo arranjar a vaga. Então, mas agora, agora como é que eu cumpro a pena? Olha, não sei. Há várias hipóteses, por exemplo, feche-se em casa. Faça as necessidades num balde. Coma-se o arroz branco em malgas de inox. E, não sei, peça a um vizinho para tomar dúvidas consigo. É o máximo, é o máximo que eu lhe posso fazer. Está bem?